Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amanda Brigueiro e eu sou uma das organizadoras do GameDev2Kit. E eu tô aqui pra bater papinho com vocês e falar um pouquinho mais sobre o que é esse evento. Bom, o GameDev2Kit é um evento gratuito de palestras e workshops que vai abordar as várias áreas do desenvolvimento de jogos. Ele vai acontecer na Fateco São Caetano, nos dias 25 e 26 de janeiro. Os workshops são divididos em cinco categorias, que são arte, game design, programação, sound design e roteiro, além das palestras que tem temas variados. O evento é aberto pra todo mundo, seja pra quem quiser conhecer mais sobre a área de desenvolvimento de jogos e esse universo, pra quem já conhece bastante, pra quem tá curioso, enfim, pra todo mundo. Várias das atividades são voltadas pra GameDev, que é um evento bem comum na área de jogos e porque uma semana depois do GameDev2Kit vai acontecer a Global GameDev 2020, na mesma Fatec. O GameDev2Kit é um evento que foi iniciativa de alunos e ex-alunos do curso de GeoVigitais da Fatec São Caetano. Então, muitas atividades vão ser ministradas por esses alunos e ex-alunos. Porém, também teremos profissionais da área de jogos e de áreas correlatas dando palestras e workshops. Com isso, nós queremos criar um ambiente onde todos sejam bem-vindos, se sintam acolhidos e pra que haja interação e troca de experiências e que todos se sintam capazes de aprenderem o que quiserem.